Bem-vindo ao Carapada OnePlay, quem fala com vocês é o Padamã e galera, é o seguinte, hoje eu agora, nesse vídeo aqui, vou ajudar vocês a resolver o mural desse cara aqui, cadê? Desse cara, desse personagem, Cor, olha aqui ó, fale com a Cor e conclua a linha de tarefa, elite de tiro. Eu já marquei aqui, ele já dá o lugar marcado no mapa, vou mostrar pra vocês onde é que é, vamos cair lá na cidade da Cordilheira, beleza? Então foi o seguinte, assim que o ônibus decolar eu volto e enquanto isso já deixa o like e já se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, vamos lá, vou mostrar pra vocês como conclui todos os desafios da Cor. Muito bem galera, muito bem, o ônibus já decolou e nós vamos cair aqui na cidade da Cordilheira, vamos lá, vamos cair aqui e mostrar pra vocês onde fica exatamente a localização da Cor, tá? Primeiro eu tenho que falar com ela, com o personagem, pra depois a gente liberar os outros desafios, tá bom? Vamos lá, uma coisa de cada vez, primeiro eu vou mostrar onde fica esse personagem. O personagem da Cor fica bem aqui ó, você tem que falar com a Cor aqui primeiro, você fala aqui com esse personagem, a Cor. Falou, vai te dar um rifle de assalto, já pegou o rifle de assalto e show de bola, e manda bala. Não, você não aceitou ainda não, pera aí, tem que vir aqui e aceitar. Pronto, e já completamos, tá vendo? Já falei com ela, já peguei um rifle de precisão e um rifle de assalto, então você já completou meio que duas tarefas aqui ó, ó lá. Primeiro, ó lá, cause o dano, primeiro você tem que falar com ela, aí você vai pegar um rifle de precisão, já peguei. Ela tem que causar dano com o rifle de precisão e com o rifle de assalto. Causei dano, ó lá, ó, já completei mais um, tá vendo ó. Beleza, completamos mais um com o rifle de precisão e com o rifle de assalto, mais uma opção, já causamos dano. Agora ele pede pra acertar na cabeça, na cabeça vai ser mais complicado. A cabeça é um pouco mais difícil, vamos lá, vamos lá, se dá uma precisão na cabeça, pera aí. Pronto, acertei um tiro na cabeça, acertei um, vamos ver se acerta aqui agora. Acertei dois, vamos ver se tá completando. Acertei, pôr na cabeça. Precisão na cabeça, acertei, vamos ver com precisão aqui. É possível que não vai dar acerto. Acertei direto, pô, não tem como dar erro. Mas completou? Completou, ó lá, completou, 4 e 5, tá vendo? Completou, causa dano até 30 segundos após se esconder em um palheiro, ou lixeira, ou flush. Então vamos tentar nos esconder numa lixeira, ou num palheiro, ou num banheiro, né? Vamos tentar. Vamos ver se vai funcionar, eu derrubei esse cara aqui. Deixa ele aí, deixa eu me esconder. Eu vou... Dei um sacode. Causei dano, será que vai funcionar? Vamos ver se vai funcionar agora, ou funcionou. Aí, funcionou, galera. Olha lá. Funcionou desse jeito. Show de bola, gostei então. Mesmo com ele caído, funcionou. Beleza, gostei, muito bom. Vamos agora fazer o gesto em cima da montanha. Vamos lá, mostrar pra vocês como é que é. Galera, é o seguinte, agora o último desafio é esse aqui, ó. Faça gestos no topo de uma montanha. Você pode vir em qualquer dessas montanhas aqui, geladas aqui, olha lá. Qualquer uma dessas aqui, e vir fazer a sua dancinha. Vamos cair nessa daqui. Eu tô mais próximo, vou fazer a dancinha pra completar, pra poder ajudar vocês a completar o mural da corra, beleza? Vamos lá. Galera, já vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque dá trabalho do cassido. Vamos cair bem aqui na pontinha, tá? Você tem que cair bem aqui na pontinha. Não adianta ser ali, não. Tem que ser bem aqui na pontinha aqui, ó. Cuidado pra não ficar lá embaixo, claro, né? Vem aqui, ó. Ó, 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 ó. Na boa, ó. Vem aqui. E faz a sua dancinha, minha rock'n'roll. Olha lá, show de bola, completou. Beleza? Vamos mostrar aqui pra vocês, completou tudo? Pronto, completado. Coleções. É isso, galera, completou tudo. Moral da corta aí, ó. Pronto, completo, 5. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like se te ajudou. Não esquece de se inscrever no canal. Agradeço a sua audiência. Cara, se inscreva no canal. Um abraço. Valeu, até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho